Olá, começa agora o CMC TV em Destaque, que todos os domingos lhe traz um pouco da programação diária da CMC TV. A televisão do Correio da Manhã Canadá, disponível na Belfive, no canal 893 e também na Rogers, Videotron e Show, através da AppTuber. Hoje em Destaque, a Romaria das Mulheres nos Açores, como foram as Rusgas 2024 do Arsenal do Minho em Toronto e a música de Chantel Nunes. Há muito mais para ver. Vamos já ao nosso primeiro intervalo e regressamos de seguida. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. A nossa performance faz a diferença. E também é oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, Leona. Se tiver dificuldade em comer, ou se quiser um sorriso mais perfeito, vamos visitar. A nossa equipa especializada cuida de tudo com precisão e carinho, desde a consulta inicial até à produção de dentaduras personalizadas. As dentaduras sob medida são projetadas para aparecerem e sentirem como os seus dentes naturais. E agora, com dois consultórios para o servir melhor. Smiles from here to here, aberto aos sábados por marcação. Em Março, não perca a oportunidade de concorrer ao sorteio de bilhetes para três jogos do Toronto FC. Envie agora um e-mail para wintorontofctickets at gmail.com e participe. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue, em Atobico, entre a Kipling e a Islington. Esperamos por si. É uma avaliação rápida na farmácia. É conhecer o seu novo médico de família e sentir-se à vontade. São os mais de 80 mil enfermeiros e 10 mil médicos, contratados desde 2018. É a assistência, quando e onde precisar. Veja todas as maneiras como estamos a ligá-lo aos cuidados de saúde. Yorkdale Volkswagen serve a GTA há mais de 40 anos e é um dos concessionários VW mais conceituados do país, com mais de 2.500 avaliações positivas de 4.7 estrelas. E temos o Marcelo e o Ivo para nos ajudarem em contamento em português. Marcelo, por que achas que as pessoas devem vir até ti para comprar o seu novo carro? Não apenas porque nós fomos premiados várias vezes com o prêmio Volkswagen Excelência do Serviço, como também temos uma grande seleção de automóveis em estoque, novos e usados e sempre com ofertas exclusivas. E por que é que os donos dos VW devem procurar os vossos serviços? Os nossos serviços recentemente fomos premiados pela VW. O que isso significa? Que temos as melhores avaliações feitas pelos consumidores em todo o país. Ligue 416-741-7480 para agendar a sua visita ainda hoje. Nosso programa começa com uma informação no mínimo interessante. O Canadá está a receber mais imigrantes do que nunca. No entanto, novos dados da Statistics Canada sugerem que são cada vez menos os que pedem a cidadania do país. Os imigrantes elegíveis para pedir cidadania canadiana já não o fazem como dantes. Durante o último período de recenseamento, os pedidos caíram significativamente. Um estudo divulgado pela Statistics Canada mostra que a proporção de residentes permanentes que adquiriram a cidadania canadiana, depois de terem cumprido o requisito de residência, diminuiu de 75% em 1996 para 46% em 2021. Embora a taxa de recensecados que adquiriram a cidadania tenha diminuído de forma consistente durante os últimos seis censos, a queda foi acentuada no último inquérito nacional, especialmente entre os imigrantes recentes com níveis de educação mais baixos, rendimentos familiares mais baixos e competências linguísticas mais baixas. Os resultados confirmam as tendências preocupantes identificadas pela investigação do Instituto para a cidadania canadiana, que constatou um forte declínio no valor de mercado de se tornar canadiano. Este estudo mostra que algumas das pessoas com maior probabilidade de se naturalizarem são as mais ricas e com melhor formação académica, afirmou o diretor executivo do Instituto, Daniel Bernhardt. Mas há poucas semanas, a Statistics Canada revelou que os imigrantes recentes com maior probabilidade de abandonar o país são exatamente esses. independentemente da forma como se olha para isto, é evidente que a atração do Canadá aos olhos dos imigrantes está a desaparecer. E se a nossa estratégia de crescimento continuar a depender dos imigrantes, isso é um verdadeiro problema para a nossa viabilidade futura. Falamos agora sobre o clima. É esperado um bom tempo para a primavera que se avizinha. A previsão é de temperaturas mais quentes do que o normal. A maioria dos canadianos pode esperar-se uma primavera mais quente do que o normal, mas deve também preparar-se para as bruscas mudanças de tempo, de acordo com as últimas perspetivas da The Weather Network. O inverno, invulgarmente ameno, registrado em grande parte do país, graças às condições do El Nino, vai abrir caminho a um clima ainda mais agradável nas próximas semanas, mas não sem algumas interrupções. Podem esperar dias quase de verão, rapidamente seguidos de vagas de frio, tempo tempestuoso e até mesmo alguma queda de neve potencialmente significativa em partes de Ontário, Quebec e Atlântico-Canada. A partir do final de abril, espera-se que a estação dê início a um tempo mais estável e seco na maior parte das regiões, incluindo alguns belos dias de sol em que a temperatura deverá rondar os 16 graus Celsius. As exceções podem incluir o centro-leste de Saskatchewan, o centro de Manitoba e o sudoeste de Nova Scotia, onde a previsão aponta para a precipitação acima do normal. Em British Columbia, o mês de março começa mais fresco, antes do início da primavera, com a neve ainda à espreita. A precipitação abaixo do normal prevista para depois de março pode também ser motivo de preocupação em Alberta, em Ontário e no Quebec. Avançamos com mais alguns destaques da atualidade canadiana. A economia canadiana expandiu-se a uma taxa anualizada de 1% no quarto trimestre, uma vez que as elevadas taxas de juros pesaram sobre o crescimento, mas não o suficiente para empurrar a economia para uma recessão. O aumento do PIB real segue-se a um declínio anualizado de 0,5% no terceiro trimestre. A Statistics Canada afirma que o crescimento no quarto trimestre foi impulsionado por um aumento das exportações, enquanto a habitação e o investimento empresarial caíram. A Agência Federal refere que, exceto o ano de 2020, o crescimento económico em 2023 aumentou ao ritmo mais lento desde 2016. As elevadas taxas de juros pesaram sobre as finanças dos canadianos, uma vez que o Banco do Canadá mantém a sua taxa de juros diretora em 5%, a mais elevada desde 2001. As famílias continuam a renovar as suas hipotecas a taxas mais elevadas, o que está a provocar um recuo nas despesas de consumo e um abrandamento nas vendas das empresas. O relatório refere que, embora as despesas de consumo tenham aumentado no quarto trimestre, continuaram a diminuir numa base per capita, uma vez que o país registra um forte crescimento demográfico. Uma estimativa preliminar sugere que o PIB real cresceu 0,4% em janeiro. O Banco do Canadá indicou que a sua próxima medida será muito provavelmente uma redução das taxas, uma vez que a inflação abranda e as taxas mais elevadas prejudicam o crescimento económico. A maioria dos economistas espera que o Banco Central comece a baixar a sua taxa diretora em meados de 2024. Mas uma economia mais forte do que o esperado pode reduzir a urgência de o Banco Central agir em breve. Isto muda pouco para o Banco do Canadá, uma vez que as condições não parecem estar a piorar, pelo que não há urgência em reduzir as taxas, disse Douglas Potter, economista do BIML. Com o crescimento ainda muito abaixo do potencial, a pressão desinflacionária continuará, mas exigirá a paciência contínua. O aumento do custo de vida parece estar a fazer baixar a taxa de natalidade do Canadá, que atingiu recentemente o nível mais baixo do que há registro na história. Uma sondagem da Ipsos revelou que a maioria dos canadianos está a ter menos filhos do que gostaria, porque é demasiado caro criá-los. Para já, 65% dizem que estão a optar por ter famílias mais pequenas devido a preocupações financeiras e, além disso, quase metade dos inquiridos considera que 2 é o número ideal de filhos. De acordo com a sondagem da Ipsos, a maioria dos canadianos, 67%, receia que o Canadá venha a ter uma população a envelhecer rapidamente e que seja difícil de sustentar. O governo federal tem-se apoiado fortemente na imigração, recorde para manter o crescimento da população. Mas a maioria dos canadianos quer mais incentivos para encorajar as pessoas a terem mais filhos. Mais de 8 em cada 10 pessoas gostariam de ver aumentados os apoios aos pais, incluindo créditos fiscais, legislação para tornar o trabalho mais flexível e melhorar o acesso a cuidados infantis subsidiados. Apesar de todas as províncias terem aderido ao programa de cuidados infantis de 10 dólares por dia dos liberais em 2022, muitas famílias ainda estão a lutar para encontrar vagas. De acordo com a sondagem, a maioria dos canadianos, 61%, também quer que o governo cubra os custos dos testes de fertilidade e da fertilização in vitro, uma vez que os pais esperam mais tempo para constituir família. A idade média das mulheres no momento do parto tem vindo a aumentar de forma constante nas últimas 5 décadas. Em 1976, era de 26,7 anos, enquanto em 2022 esse número era de 31,6. Quase metade das pessoas, 47%, com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos, considera que é bom que os canadianos tenham menos filhos devido às preocupações com as alterações climáticas e a sobrepopulação, enquanto esse número é significativamente inferior, 28%, para as pessoas com mais de 55 anos. O ministro da Saúde, Mark Holland, divulgou os pormenores do Plano de Assistência Farmacêutica do Governo Federal, com o compromisso de cobrir alguns tratamentos para a diabetes e contracepção, se o projeto de lei C-64 for aprovado pelo Parlamento, Holland, começa a negociar com as províncias e os territórios um compromisso de financiamento que pretende cobrir o custo do fornecimento gratuito destes medicamentos às pessoas. O Governo Federal afirma que também vai criar um fundo para apoiar os diabéticos que precisam ter acesso a seringas e tiras de teste de glicose para gerir a sua doença, mas que têm dificuldade em comprá-las. Um em cada quatro canadianos com diabetes declarou que não está a seguir os seus planos de tratamento devido aos custos. O Plano Pharmacare também dará aos canadianos em idade reprodutiva um melhor acesso à contracepção para garantir a autonomia reprodutiva, reduzindo o risco de gravidezes indesejadas e melhorando a sua capacidade de planear o futuro, afirma o Governo no comunicado de imprensa. O Governo Federal afirma que, para além dos tratamentos para a diabetes e da contracepção, senciona acabar por implementar uma cobertura universal de pagamento único para outros medicamentos. Um novo rio artificial acaba de nascer na zona de Portland, em Toronto. O curso de água foi criado no âmbito de um projeto de proteção contra inundações avaliado em 1,3 mil milhões de dólares. Em novas imagens aéreas, a Waterfront Toronto mostra os mais recentes progressos do empreendimento. O antigo terreno baldio industrial está a converter-se progressivamente numa zona de utilização mista. Além do rio, o terreno vai incluir parques, ruas, pontes e infraestruturas para proteger o porto de inundações, lançando as vases para futuras comunidades. A Waterfront Toronto espera que a canoagem seja uma atividade popular no local. O vídeo mostra imagens de drone do rio recém enchido, a par de atualizações sobre os vários elementos do projeto. Para já, o curso de água ainda não está ligado ao Lago Ontário, a sudoeste, nem à foz do rio Dorn, a norte. Com isso, as plantas aquáticas têm mais tempo para se desenvolver. De acordo com a Waterfront Toronto, o projeto de proteção contra inundações deve estar pronto até ao final de 2024. A abertura dos parques está prevista para a primavera e o verão de 2025, seguindo-se depois o desenvolvimento habitacional. Não saia desse lado que logo a seguir temos as informações do especialista Carlos Valente no segmento Saúde e Bem-Estar, hoje sobre o Ressonar e a apneia. E um ranking que indica um trilho no Canadá como um dos locais mais bonitos do mundo para pedidos de casamento. O intervalo é rápido. Liga Portuguesa de Futebol agora na CMC TV Canadá. A EL Productions tem os direitos exclusivos para todo o Canadá. Se quer disponibilizar os jogos no seu estabelecimento, bar, restaurante, café, clube ou associação, entre em contato conosco pelo telefone 647-444-1240. Adquira já a CMC TV e não perca os principais jogos da Liga Portuguesa de Futebol. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Olá. O que acontece se ficar doente ou tiver um acidente e perder a sua capacidade mental? Quem é que vai cuidar de si? Quem vai pagar as suas contas? Quem é que o vai ajudar com os médicos? Se tiver ir para um lar ou outra casa de cuidados, o que acontece à sua casa? Todas estas questões são importantes. E enquanto estiver vivo e saudável, pode responder a todas estas questões para o seu futuro. Pode fazê-lo preparando uma procuração, um Power of Attorney, que só entrará em vigor quando e se se tornar mentalmente incapaz. Se lhe acontecer alguma coisa e não tiver preparado uma procuração, as coisas podem ficar muito complicadas e muito caras com adequados e tribunais. Mas, ao mesmo tempo, quando se prepara uma procuração, é preciso ter cuidado. Essencialmente, está a dar a outra pessoa poder sobre a sua vida. Por loi, o procurador deve tomar decisões em seu nome que sejam do seu interesse e não do interesse dele. Mas, como sabemos, nem toda a gente conhece a loi ou obedece a loi. Existe sempre um risco de abuso, mas também há muitas maneiras de reduzir o risco. E quem é que decide se é mentalmente incapaz? Se o procurador pensa que você está incapacitado, mas você se sente bem, pode o seu procurador usar a procuração? Depende da forma como a procuração foi escrita. Recomendo sempre que uma procuração que seja usada na eventualidade de incapacidade, seja preparada de modo a não poder ser utilizada a menos que um terceiro, profissional, médico, neutro, avalia a incapacidade e anexa um relatório à procuração. Até à próxima e fiquem bem! Tem dificuldade de ouvir? Quer ouvir os seus filhos, os seus netos e os seus amigos? Nós podemos lhe ajudar? Com a mais recente tecnologia em aparelhos auditivos, podemos ajudá-lo a redescobrir os sons que tornam a vida tão preciosa. Marque a sua consulta e dê o próximo passo para uma melhor audição. Agora, com dois locais para o servir melhor. Smiles from Here to Here aperta aos sábados por marcação. Em março, não perca a oportunidade de concorrer ao sorteio de bilhetes para três jogos do Toronto FC. Envie agora um e-mail para wintorontofctickets at gmail.com e participe. Mississauga Convention Center, onde o seu grande dia vai ser ainda maior. Agora, sob nova gerência, o espaço certo para as suas celebrações. Casamentos, batizados, concertos, festas, empresariais, congressos e outros eventos. Serviço de catering com as imentas da mais alta qualidade da cozinha portuguesa e internacional. Para mais informações, ligue 905-564-1920. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market no 16 da Osler Street em Toronto na Dandas e DuPont. Estamos de regresso e vamos já ao segmento Saúde e Bem-Estar com o especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias Carlos Valente. Se você desconfia que ressona ou para de respirar quando está a dormir, há dois exames que pode fazer para descobrir se é verdade. É nisto que vamos falar hoje. bom, nós vamos falar nos dois exames mas primeiro se você desconfia que tem este problema fala com o doutor de família porque é importante o doutor, doutora saber quais são os problemas que tem na sua vida e dar uma ajuda. Bom, passa este passo agora quais são os exames? Em geral são dois não são em geral são mesmo dois uma é feita numa clínica como se fosse um mini hospital ou uma clínica é dedicada só a fazer estes testes que tem técnicos para traduzir os resultados e especialistas do sono para conversar consigo e depois também há a opção de fazer o teste em casa. Este teste em casa também vai lhe dar não é os resultados completos quando é feito na clínica mas vai lhe dizer quando é verificado com o especialista o técnico dos resultados vai dizer vai descobrir se a pessoa ressona quantas vezes por hora se dorme do lado do lado direito do lado esquerdo de barriga para o ar e se para de respirar e quantas vezes por hora e também a falta ou a quantidade de oxigênio que temos no nosso sangue vamos falar mais da importância disto mas primeiro voltando ao tópico é que são dois tipos de exames um feito numa clínica só não é na nossa casa é numa clínica com uma cama e estamos armados com fios na cabeça nas costas aqui na cara e no dedo ligado a uma máquina com uma televisão com um técnico no outro quarto que está a observar a confirmar que está tudo a correr bem para saber com o fim do teste os resultados estão bem feitos só daí o técnico vai fazer a translation traduzir os resultados para poder falar com o doutor que é o especialista de dormir só este é um sistema feito numa clínica fora de casa claro à noite e dormir lá nesta casa segunda opção é o que eu disse antes é um teste feito em casa a maior parte dos testes feitos em casa são uma caixinha que é ligada ao peito com cinto um probe ligado ao dedo que é para verificar o oxigênio no sangue e depois dois tubos aqui no nariz ainda é um bocadinho inconfortável porque a pessoa tem estas coisas ligadas ao peito o corpo o nariz mas é feito em casa é feito na sua casa e não tem uma pessoa lá a espreitar quando está a dormir só quem não pode fazer isto nas hospitais ou não quer também tem a opção e há razões que pode ser admitido para poder fazer o teste em casa ok o teste feitos em casa vou repetir no dedo é para verificar a quantidade de oxigênio que temos no nosso sangue isto é talvez a coisa mais importante quando a pessoa não está a respirar bem o oxigênio no nosso sangue abata quando abata por menos do que 90% estamos em perigo perigo de ter doenças crónicas mas ainda pior de um ataque de coração uma trambose porque a falta de oxigênio não é? agora no tubo é para verificar a quantidade de oxigênio entrar e sair entrar e sair e claro o cinto que está aqui à volta do peito é para saber quantas vezes a pessoa está a puxar o ar para cima e para baixo isto em conjunto vai dar os resultados bom se você precisa fazer este exame já sabe há outra opção se não puder pensa que é impossível eu não posso dormir ali com estas coisas todas a pensar já sabe que há outra opção e no fim tanto um como o outro vão dar os resultados mais importantes que você necessita para descobrir se ressona e se tem falta de respiração e o que eu disse antes o oxigênio que está no nosso sangue que é o mais importante só saber é poder gosto de dizer isto para hoje é tudo há opções toma conta da sua saúde muito obrigado até a próxima se está a pensar em casar em breve esta notícia é para si de acordo com o novo ranking um dos lugares mais bonitos do mundo para pedidos de casamento fica no Canadá o Skyline Trail em Nova Escócia é o local de eleição para os apaixonados Uma revista britânica de viagens de luxo acaba de nomear os 26 lugares mais bonitos do mundo para fazer pedidos de casamento apenas um destino canadiano entrou na lista da Condé Nest Traveller localizado na ilha de Cape Breton o Skyline Trail de Nova Escócia foi eleito o melhor lugar no Canadá para acolher este momento inesquecível o Skyline Trail é um local popular de caminhadas no Parque Nacional Cape Breton Highlands ao longo da famosa estrada cênica Cabot Trail neste percurso pedestre os caminhantes fazem cerca de 6,5 km de ida e volta tirando o partido das vistas deslumbrantes sobre os caminhos sinuosos as montanhas e a costa acidentada da ilha de Cape Breton de acordo com o Cape Breton Tourism o ideal é optar por uma caminhada de manhã ou ao final do dia já que nesses horários há menos visitantes no caminho quem fizer a caminhada ao final da tarde poderá testemunhar o pôr do sol sobre o oceano e se está à procura de outros lugares românticos no Canadá recordamos que Niagara on the Lake em Ontário também foi recentemente eleita um dos melhores destinos de lua de mel do mundo em 2024 algo para ter em mente se o pedido de casamento dê resultado já de seguida a mensagem do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança e acompanha ainda os pormenores da Romaria das Mulheres nos Açores Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita é logo após o intervalo Há 44 anos a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal com armazéns e distribuição em Toronto Monterreal já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal tudo o que a sua família gosta Ferma Food para si e para a sua família disponível no seu supermercado local proprietários e construtores confiam em Censo Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível tijolos pedra blocos de cimento cimento pedra natural drywall e isolamento crie uma atmosfera relaxante Permacon o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros Censo Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho A Lota Seafoods encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis Temos uma grande seleção de peixe fresco bacalhau queijos e enchidos Se não tiver tempo para preparar as suas refeições nós fazemos isso por si com grande variedade de pratos no serviço de take-out Visite-nos agora em um novo local para melhor servir a comunidade no 1490 na Dundas Street West com a Duffin Street em Toronto O melhor da culinária portuguesa e mediterrânica pode encontrar no The Flames Castle Steakhouse and Seafood Os pratos mais apreciados com o toque de mestre do chef Adelino Costa Serviço de almoço e jantar todos os dias e espaço para as suas festas Para seguro de carro casa ou comercial confia em Vieira and Associates agora em nova morada e com estacionamento gratuito na 55 Warner Avenue em Atobico entre a Kipling e a Aslington Esperamos por si É uma avaliação rápida na farmácia É conhecer o seu novo médico de família e sentir-se à vontade São os mais de 80 mil enfermeiros e 10 mil médicos contratados desde 2018 É a assistência quando e onde precisar Veja todas as maneiras como estamos a ligá-lo aos cuidados de saúde Chegamos à quarta parte do nosso programa e vamos já à mensagem de hoje do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por León-Ontario Provincial Distrito Council Olá e bem-vindo ao programa A Esperança É sempre uma alegria estar consigo e trazer até si princípios valores que nos ajudam a todos nesta caminhada da vida Se eu lhe perguntar qual é o propósito desta caneta o que é que me responderia? Provavelmente que o propósito da caneta é escrever Será que eu posso usá-la como uma cana de pesca ou um taco de bilhar? Poderia mas provavelmente não teria grande eficácia e estaria longe do propósito para o qual ela foi criada Há um princípio nas Escrituras que nós precisamos de compreender e para isto tomamos como exemplo Jeremias um profeta do Antigo Testamento Deus lhe disse e está escrito em Jeremias 1.5 Conheci-te antes que fosses formado dentro do ventre da tua mãe Antes de teres nascido te santifiquei e te nomeei como o meu porta-voz para o mundo Interessante Deus esteve presente ainda antes da formação de Jeremias fez parte do seu processo de desenvolvimento o que nos ensina que nós não somos obra do acaso e que a nossa existência não é um erro de cálculo e mais Deus ainda tinha designado para ele Jeremias um propósito específico que este fosse o seu porta-voz para o mundo Jeremias tinha um propósito e desígnio específico ainda antes do seu nascimento já havia um plano para a sua vida e sabermos isto abre a nossa visão para alguém muito superior que nós mesmos que é o Deus Criador dos céus e da terra e nosso Criador também Jeremias tinha um propósito de vida para si e deixe-me dizer-lhe que não é diferente para nós há um plano há um propósito de vida há uma missão delineada para todos nós e este é o meu desafio para si hoje descubra e caminha na direção do seu propósito de vida não importa a sua idade quando eu era miúdo eu queria ser veterinário mas na medida que fui crescendo fui compreendendo a razão da minha existência e hoje sou pastor de uma igreja em Toronto e também viajo pela Ásia pela África com o propósito de ensinar outros por que razão é importante descobrirmos o nosso propósito e sermos quem Deus nos chamou para ser porque é isso que nos trará verdadeira realização há um sentido de propósito de vida e realização que encontramos quando fazemos aquilo para o qual nós fomos criados a tua existência não foi um erro nem um acidente você é valioso importante e mesmo que tenha sentido rejeição por outros ao longo da vida recorde-se que a sua existência foi desejada por Deus e Ele quer levar-nos mais longe e alcançarmos o que Ele tem para nós quando abraçamos o propósito de Deus para nós experimentamos significado satisfação alegria e um sentido de missão cumprida por isso não permita que sejam expectativas dos outros ou a necessidade de agradar a ditar o que faz e o que não faz não podemos desperdiçar o tempo e as oportunidades pois essas correm à nossa frente e muito depressa vença o medo de falhar de errar não se deixe paralisar pelos receios e dúvidas mas com coragem e oração procure entender a razão da sua existência junto daquele que desejou o seu próprio nascimento o próprio Deus e seja quem Deus o chamou para ser quando a vida não tem sentido tudo é insuportável mas quando a vida tem sentido a nossa capacidade de suportar circunstâncias muda consideravelmente podemos mudar o rumo da nossa vida mudando o rumo das nossas decisões talvez você percebe que tem desperdiçado o tempo e oportunidades talvez também essa é a razão porque hoje mesmo agora mesmo Deus está a despertá-lo para algo maior e sublime que o espera eu chamo-me Rui Nunes este programa é da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto lugar que você é convidado a visitar juntamente com a sua família estamos no 1653 da Danda Street West domingos pelas 10h30 já sabe esperamos por si Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Lio Nontário Provincial District Council Seguimos para os Açores novamente com destaque para as Romarias Quaresmais em São Miguel que também atraem mulheres no passado fim de semana centenas de Romeiras caminharam de Ponta Delgada até a freguesia da Ribeira Cham A CMC TV acompanhou a peregrinação Araveja Durante séculos as Romarias Quaresmais foram exclusivamente masculinas mas hoje a tradição é também cumprida pelas mulheres No sábado dia 2 de março a comunidade feminina caminhou pela ilha de São Miguel A Romaria de Nossa Senhora de Fátima partiu do Lagedo em Ponta Delgada e terminou a caminhada na Ribeira Cham A Romaria de Nossa Senhora de Fátima é sobretudo composta por mulheres Ainda assim alguns homens também participam na caminhada assinalando o espírito inclusivo da peregrinação Esta Romaria para mim é um ato de fé é um ato para refletirmos é um momento para estarmos com nós próprios e para estarmos com o Senhor com o seu motivo Quando chegar a São José o que é que vai dizer? O que é que vai pensar no seu interior? É a minha primeira Romaria portanto eu pretendo portanto espero estar em paz e espero estar com o espírito de eu consigo eu consegui e agradeço a Deus pela força que me deu Claro que sim que vai correr bem uma boa Romaria Obrigada Bom dia Para mim é uma questão de fé O que é que vai pedir durante o caminho e quando chegar ao São José? Olha eu vou pedindo por tudo pela minha família saúde pelas crianças pelas páginas do mundo inteiro que está muito má neste momento mas pronto simbolicamente é por tudo mesmo de bom pelo mundo O que é que sente de carinho para com as outras irmãs Romeiras? Pronto é assim é o segundo ano que participo nesta Romaria e sinto que foi uma chamada de Deus e eu estava aberta à sua chamada e então sinto mesmo um amor interior e que a gente pronto partilhamos aqui tudo uns com os outros e acho que é mesmo uma coisa boa mesmo sem uma sensação muito boa Já estou um bocadinho cansada mas está correndo bem Ainda falta um pedacinho Muito muito que ainda falta mas vai correr bem O que é que vai dizer quando chegar lá? Quando chegar lá é viver Quando chegar lá é viver dizer o que estou sentindo na altura quando chegar Acho muito bem Bem sempre bem Isso é uma golfada de ar fresco para a alma para o espírito é uma renovação neste momento de Quaresma Por que é que veio? Eu venho sempre para agradecer E o que é que conta dizer ou o que é que acha que o seu coração vai sentir quando chegar a Ribeira Chã na Igreja de São José Vou agradecer a Deus por fazer esta caminhada e poder voltar para Londres Uma experiência que eu fiquei muito ansiosa para fazer para ver até que ponto tinha resistências E como é que está a sentir? Estou a sentir-me muito bem até agora e espero continuar assim porque se continuar só tenho muito que agradecer mesmo que não continue se por qualquer razão não puder continuar fico grata na mesma Vai continuar se Deus quiser mas chegando lá o que é que está a pensar no seu coração dizer a São José? Se pedir a paz e a união das famílias e que olhe por estes jovens e por estas crianças que são tão martirizadas muito boa sentimos o céu na terra Porquê que veio? Porquê que vi? Ah, são segredos O ano passado eu queria vir e não pude vir este ano venho com o colégio todo às costas os professores as colaboradoras as crianças as famílias é uma das intenções que me leva aqui nesta nesta rumaria É muita responsabilidade e sente-se que vai chegar bem e o que é que pensa dizer quando chegar? Graças a Deus cheguei Aqui estou eu na rumaria de Nossa Senhora de Fátima pela sexta vez é a sexta rumaria que eu faço eu quero me expressar o que é a rumaria mas só vindo para a gente sentir o que é a rumaria e convido todas a virem à rumaria e é isso não tenho palavras para vos dizer o que é o ambiente que se vive aqui o que a gente partilha entre as irmãs entre pessoas que nós nunca vimos é uma partilha enorme é um sentimento que não se explica só estando aqui a sentir a rumaria aos meus familiares cá estou mais uma vez na rumaria um beijão a todos Eu também é a primeira vez que venho e este ano vim também com estas intenções do colégio e também a paz no mundo que estamos num tempo tão conturbado de guerras de tribulência que é preciso fazer alguma coisa erguer as mãos ao céu e pedir ao Senhor que nos conceda esta graça da paz acha então que vale a pena o sacrifício? sim vale a pena que Deus é grande Ele está connosco sempre e por isso tudo vale a pena quando é pelo amor aos irmãos tudo vale a pena então uma boa caminhada e até lá se Deus quiser muito obrigada e um bom trabalho para vós está sim uma experiência especial é a primeira vez que estou a vivê-la e não tinha a noção de que fosse algo tão profundo que tocasse muito os nossos sentimentos todo este espírito de irmandade de fé de esperança de união é algo que nos toca profundamente e eu estou a sentir isso na pele desde que saí este é o terceiro ano em que celebramos esta nossa Romaria e este ano quisemos que esta Romaria tivesse uma amplitude maior por isso ela é a Romaria da comunidade uma Romaria que seja de todos para todos e com todos homens, mulheres crianças todos juntos famílias a viver este encontro a viver este percurso que é sinal da nossa vida deste contínuo peregrinar à procura de algo de melhor algo de bom algo de belo e este ano trazemos como tema Peregrinos da Esperança vivermos esta esperança esta esperança que a vida pode ser melhor esta esperança que podemos viver num mundo melhor mais fraterno mais humano mais feliz por isso todos nós que aqui estamos somos 342 todos nós trazemos no coração de fato este desejo de querermos viver esta esperança viver transformando a nossa vida este percurso é um percurso nós costumamos a dizer da esposa para o marido vamos de Nossa Senhora de Fátima para São José na Ribeira Chá e é um percurso de motivação de entusiasmo é um dia de encontro é um dia de partilha é um dia de vivências é um dia ao fim ao cabo de reanimarmos a nossa fé despertarmos um pouco aquilo que se fala talvez esteja adormecido e que já está lá bem dentro de nós por isso este dia é marcado por esta alegria por esta partilha mas sobretudo a certeza de que Jesus está connosco que Ele faz este percurso este caminho e que nos quer muito 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 bem isso e a Nossa Romaria espelha de fato o que é a nossa comunidade é uma comunidade feliz é uma comunidade aberta uma comunidade extremamente acolhedora fraterna uma comunidade que sabe de uma forma extraordinária abraçar para acolher e viver a esperança para aqueles que nos escutam e nos veem lá longe nas terras da imigração vai esta nossa solidariedade esta certeza que nós estamos unidos esta ponte que a Romaria também faz esta unidade esta comunhão e sobretudo dizer-vos que a nossa ilha a nossa região a nossa paróquia é uma porta sempre aberta e com alegria acolhemos com alegria abraçamos com alegria fazemos festa e que realmente a vossa vida seja uma vida abençoada e esta Páscoa seja o sinal de uma felicidade que nós tanto desejamos e que o Espírito Santo nos ilumine que o Espírito Santo vos proteja e vos dê tudo aquilo que o vosso coração mais deseja Contas feitas foram mais de três centenas de rumeiros e rumeiras que caminharam juntos como peregrinos da esperança uma Romaria de todos com todos e para todos Vamos a mais um intervalo e regressamos já com as rusgas do Azenal do Minho em Toronto e a música de Chantel Nunes Só pra te provar Que a minha boca acende a falta da sua Você deixou o meu amor No meio da rua Em outra boca Você não vai sentir O gosto que estou tendo em mim É em mim Continuem conosco Está à procura de canais de televisão portugueses em direto Conheça o Tuber Onde poderá encontrar a maior coleção de canais de TV portugueses em direto no Canadá O Tuber oferece o maior número de canais portugueses em direto pelo preço mais baixo e adicionamos mais canais a toda a hora para que possa descobrir sempre algo novo Faça já o seu registro em www.tuber.com para ter acesso aos melhores canais de TV portugueses em direto O Tuber está disponível na Rogers Shaw Videotron Apple TV Google TV e Roku Acreditamos que uma imagem vale mil palavras E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade Deixamos que seja você o juiz Ligue-nos para uma consulta gratuita ou visite de OliveiraSystems.com Se tiver dificuldade em comer ou se quiser um sorriso mais perfeito vamos visitar A nossa equipa especializada cuida de tudo com precisão e carinho desde a consulta inicial até à produção de dentaduras personalizadas As dentaduras sob medida são projetadas para aparecerem e sentirem como os seus dentes naturais E agora com dois consultórios para o servir melhor Smiles from Year to Year aberta aos sábados por marcação Em março não perca a oportunidade de concorrer ao sorteio de bilhetes para três jogos do Toronto FC Envie agora um e-mail para wintorontofctickets at gmail.com e participe No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982 Desde farinheiras a linguiças os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade Nada sabe tão bem como os enchidos Borges Borges o símbolo da qualidade É Borges É bom Pensa em vender a sua casa na grande área de Toronto com Sónia Ávila liste por apenas 1% e a avaliação é gratuita Para mais informações entre em contacto 647-274-4809 ou acede ao nosso website O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui em residentes o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária Correio da Manhã Canadá O Jornal Português de maior circulação no Canadá Esta é a última parte do programa de hoje e vamos ver agora como foram as rusgas do Arsenal do Minho deste ano A festa de concertinas e cantares decorreu no passado fim de semana Márcio Lourenço Acompanhou tudo para a CMCTV Por volta das nove da noite o grupo cantares da Associação Migrante de Barcelos entrou no salão Estivemos a cantar e a encantar como costumo dizer modéstia à parte algumas músicas do nosso rancho folclórico e algumas músicas bem tradicionais portuguesas e o Arsenal está de parabéns por esta magnífica noite esperamos que continuamos para o ano e eles a continuar com isto para a gente podermos também estar presente para ser uma noite super agradável eles foram um dos convidados do Arsenal do Minho para fazer parte das Rusgas 2024 Nelson Martins foi quem fez o convite Olha, hoje tivemos aqui três grupos e o nosso grupo o Arsenal do Minho fiz duas Rusgas fizemos os mais velhinhos e fizemos os jovens quem for do norte de Portugal como Braga não se usa muito mas mais para o norte ainda Arcos de Valdebrez Ponte da Barca Ponte de Lima eles usam sempre uma noite de Rusgas uma noite de Rusgas é um grupo de amigos de um grupo de folclore que se junta e é só cantigas toda a noite isto é assim no fim do dia nós isto aqui é tudo numa brincadeira mas entre o pessoal há sempre um bocadinho de competição Esta é a quinta vez que o evento é organizado mas a primeira vez que acontece na Casa da Madeira a Rusga da Associação Cultural do Minho de Toronto entrou logo depois Vamos cantar modinhas da nossa terra vamos dançar a nossa juventude vai dançar e vamos nos divertir muito música minhota popular viras cana verdes chulas e nós ensaiamos durante o ano e depois quando há estes convites vimos cá mostrar o que sabemos fazer o grupo o grupo de jovens do Arsenal do Minho foi o último a entrar os membros nos contaram um pouco sobre o prazer que eles sentem ao ensaiar com as crianças A idade das crianças é muita variedade nós temos dois anos até 16 ou 18 anos e é fixe é muito é muito é bom faz-me feliz ensinar estas crianças elas são o futuro da nossa cultura é muito fácil às vezes pode ser um bocado complicado as crianças aprendem todas elas aprendem diferentemente vai ser a tristeza vou ver o que anda a gente boa noite boa noite estão a gostar da festa ou não? Oi está muito fraquinho não estou a ouvir não estou a ouvir estão a gostar da festa ou não? está melhor está melhor quem foi se divertiu sou minhota e as minhotes gosto de dançar e não gosto disto agora a música veja o vídeo musical do tema Teu Sorriso Está Na Mente com a cantora Xantel Nunes e teve a participação de Léo Nascimento Só você não percebe que sou diferente e que faço de tudo pelo amor da gente eu abro a mão de muitas coisas só pra te provar que a minha boca sentia falta da sua você deixou o meu amor no meio da rua em outra boca você não vai sentir o gosto que está tem aqui em mim em mim o meu que eu quero jogar nessa fonte teu sorriso ternamente quase é todo instante quero ter pra sempre você minha vida só você tem o meu que a minha boca precisa Léo Nascimento Xantel Nunes Xantel Nunes que prazer minha vida que a minha boca sente a falta da sua você deixou o meu amor no meio da rua em outra boca você não vai sentir o gosto que só tem aqui em mim em mim o meu que eu quero jogar nessa fonte meu sorriso tá na mente quase a toda instante quero ter pra sempre você em minha vida só você tem o meu que a minha boca precisa o meu que eu quero jogar nessa fonte meu sorriso tá na mente quase é todo instante quero ter pra sempre você em minha vida só você tem o meu que a minha boca precisa quero ter pra sempre você em minha vida só você tem o meu que a minha boca precisa obrigada meu nascimento ó você tem o meu que a minha boca precisa assim nos despedimos hoje sempre com a nota de que pode acompanhar os jogos da Liga Portuguesa de Futebol na CMCTV Canadá e se quer disponibilizar os jogos no seu estabelecimento bar, restaurante café, clube ou associação basta entrar em contato conosco pelo telefone 647-444-1240 também não esqueçam que é bem fácil aceder ao canal da CMCTV que está disponível na Belfive no canal 893 e pela app na Rogers Show Videotron e ainda na Apple TV Google TV e Roku o CMCTV em destaque regressa no próximo domingo até lá e continuação de um ótimo fim de semana Música 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 Este segmento foi oferecido por SDA Building Services Our performance makes the difference E também foi oferecido pela Leona Ontario Provincial District Council I am an artist, I just started my training And I am Leona Música Música Música